Murilo Azevedo lançou, que moleque é zica Daí de duel, solta putaria pra elas cachorro As novinha que gosta de mexer o bumbum, vai sentando na pica As novinha que gosta de mexer o bumbum, vai sentando em mexita As novinha que gosta de mexer o bumbum, vai sentando na pica As novinha que gosta de mexer o bumbum, vai sentando em mexita Então, cê tá no pau dos maloca Então, cê tá no pau dos maloca Dá uns dois no beck e agora senta na piroca Dá uns dois no beck e agora senta na piroca Então, cê tá no pau dos maloca Dá uns dois no beck e agora senta na piroca Dá uns dois no beck e agora senta na piroca Murilo Azevedo lançou, que moleque é zica Solta a putaria pra elas cachorro As novinha que gosta de mexer o bumbum, sentando na pica As novinha que gosta de mexer o bumbum, vai sentando na pica As novinha que gosta de mexer o bumbum, vai sentando na pica Então, senta no pau dos maloca Então, senta no pau dos maloca Dá uns dois no beck, agora senta na piroca Dá uns dois no beck, agora senta na piroca Então, senta no pau dos maloca Então, senta no pau dos maloca Dá uns dois no beck, agora senta na piroca Dá uns dois no beck, agora senta na piroca Dá uns dois no beck, agora senta na piroca Dá uns dois no beck, agora senta na piroca